Música Bye Bye Rapaz Lágrimas nunca mais Nem olha pra trás Eu vou Só quem sabe, quem conhece É quem passou A dor de uma ilusão Que ficou Lágrimas nunca mais Nem olha pra trás Eu vou Só quem sabe, quem conhece É quem passou A dor de uma ilusão Que ficou Bye 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 Rapaz Agora é você quem come atrás Bye 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 Rapaz A fila do Ias pra mim é nunca mais Bye 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 Rapaz Agora é você quem corre atrás Bye 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 Rapaz A fila do Ias pra mim é nunca mais Você agora é Jás Você agora é Jás Vê se não me liga mais Nas redes sociais Te bloqueei Dei dislike no seu nome Fiz um X Te botei na OLX Desapeguei Vê se não me liga mais Nas redes sociais Te bloqueguei Te bloqueguei Te bloqueguei Dei dislike no seu nome Fiz um X Te botei na OLX Desapeguei Bye 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 Rapaz Agora é você quem corre atrás Bye 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 Rapaz A fila do Ias pra mim é nunca mais Bye 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 Rapaz Vai Bye Bye Rapaz Agora é você quem corre atrás Bye 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 Rapaz A fila do Ias pra mim é nunca mais Você agora é Jás Você agora é Jás Você agora é Jás